As pessoas sérias estão fazendo o seu trabalho, vamos lá. Eu quero um rolo de papel higiênico, só um. Tá bom. Bom, isso é o problema seu ou nós vamos chamar a polícia aqui? Isso é o problema seu ou do supermercado? Eu quero uma toalha de papel, como manda a lei. Eu quero uma caixa de fósforo só, apenas uma. A gerente tem o poder para resolver o problema. Uma caixa de fósforo. Não, 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 senhora. Eu tenho como chamar a polícia aqui. Bom, isso é um problema seu, você pega uma maquininha de calcular, divide pela quantidade. Divide pela quantidade, eu quero um. Você tem o código? Tem um produto, eu quero isso. Ou então a gente vai solicitar o comparecimento da polícia e eu vou ser obrigado a te conduzir até o distrito policial. Por gentileza, o deputado Celso Russomano, eu estou precisando de uma viatura aqui no supermercado o dia. Oi, eu me chamo Cleide Cruz e eu sou a operadora de caixa que estava ali sendo literalmente humilhada pelo deputado Celso Russomano. Eu gostaria de expressar a minha indignação em relação a essa candidatura dele à prefeitura. Não votem nele, cidadãos paulistanos. Ele não merece a prefeitura. Ele não é uma pessoa democrática. Ele não é um homem do povo. Ele é só um oportunista, infelizmente. Inclusive, eu fiz um poema para expressar melhor a minha indignação. Eu espero ter ajudado nessa luta pela democracia. Vamos lá? Se chama Aqui não. Aqui não. Para o trabalhador, paga de machão. Para o consumidor, paga de bonzão. Do pastor, lambe a mão. De lorota em lorota, ele ganha eleição. Para deputado, sempre passa. Prefeito, não. Fala, fala de democracia. Mas é da bancada do boi, da bala e da bíblia. Faz parte da vergonha que se tornou Brasília. Humilha operadoras de caixa. Olhe o mais pobre como casta mais baixa. Gosta de dar carteirada. Para deputado, sempre passa. Para prefeito, não. Não. Não só sou consumidor. Sou cidadão. Não só sou eleitor. Sou humano. Sou paulistano. Aqui não. Céu sou o somano. Deputado, tudo bem? Quem odeia o povo, quem é um milha trabalhador, não merece ser prefeito de São Paulo. São Paulo precisa de uma ideia que depende principalmente na população mais pobre.